Deus, hoje é terça-feira, Pai, dia 4 de junho. Em meio à correria da vida, eu não poderia deixar de tirar um minuto do meu dia para te agradecer. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos que não têm fim. É tão bom sentir o teu cuidado e amor que o Senhor tem por mim. Hoje entrego meus planos e sonhos em tuas mãos, confiante de que a tua vontade é soberana e que o teu amor me guiará a cada passo deste dia incerto. Que minha fé em ti cresça e se fortaleça a cada novo desafio e que eu siga sempre em direção a ti, mantendo os pés no chão e a humildade no coração. Hoje, peço tua orientação em cada decisão importante. Dá-me sabedoria para discernir o certo do errado e seguir o caminho que o Senhor já preparou para mim. Que a prosperidade esteja presente em minha vida diariamente. E obrigado, meu Deus, por sempre ouvir minhas orações. Por mais simples que sejam, são de coração. Em nome de Jesus. Amém.